O nome McMahon vai muito além de Vince McMahon, o atual dono da WWE. Antes dele, o patriarca da família pavimentou o caminho para que o wrestling fosse realmente algo grande. E hoje, no canal Rádio de Pilha Driver, irei contar a história de Jazz McMahon, o primeiro dos McMahon a entrar neste meio. Roderick James McMahon, ou simplesmente Jazz McMahon, nasceu em 1880 em New York City. Filho de imigrantes irlandeses que vieram aos Estados Unidos na década anterior. Seu pai trabalhou duro para estabelecer a família por lá, juntando dinheiro o suficiente para abrir a sua própria taverna. E claro, para colocar Jazz para ter uma educação de qualidade e ser o primeiro homem da família a ir para a faculdade. No entanto, ele jamais poderia prever o que seu filho faria assim que se graduasse na Universidade de Manhattan em 1902. Jazz McMahon, desde a sua adolescência, sempre teve interesse em ser promotor de eventos. Desde que ele saiu da escola, as suas pretensões de ser um promotor eram bem claras. E isso gerou um sério problema em sua família. Assim que seu pai soube disso, tratou de deserdá-lo. Afinal, ele não queria nenhum filho seu envolvido em um negócio cheio de charlatões. Tudo só se agravou quando Jazz entrou no meio do boxe, considerado pelo seu pai como um meio de negócio para vagabundos. Só que o primeiro grande feito de Jazz McMahon como promotor foi montar os Lincoln Giants, no ano de 1911. Uma equipe de beisebol composta somente por negros, que dominou a liga negra por mais de uma década. A equipe treinava no Harlem e se tornou uma das mais célebres da história. Quatro anos depois, Jazz e sua esposa Rose deram luz ao seu primeiro filho, Vincent James McMahon. Na época do nascimento do seu primeiro filho, Jazz McMahon estava ganhando destaque promovendo boxe. Algo que ele fez praticamente por toda a sua carreira. Ele formou uma parceria com Jack Curley, um dos principais empresários do meio do boxe e do wrestling da época. Juntos, eles promoveram a histórica luta de boxe de pesos pesados entre o campeão Jack Johnson e Jazz Wheeler, na cidade de Havana, em Cuba. Pouco depois, Jazz, Rose e Vincent se mudaram do Harlem para o Queens. Por um tempo, Jazz ficou como matchmaker do Commonwealth Sporting Club, que fica localizado no Bronx. Até que em 1925, ele foi convidado por Tex Rickard para ser o matchmaker da sua recém-construída arena em Manhattan, o Madison Square Garden. Ele e Jazz promoveram a primeira luta de boxe da história do local, uma disputa entre os pesos meio pesado Paul Berlinbeck e Jack Delaney. Mesmo apesar da crescente que ele vivia em sua carreira profissional, Jazz McMahon ainda era um homem de família e definitivamente não levava trabalho para casa. Em seu trabalho como promotor de boxe, sempre fora reconhecido por ser um verdadeiro gentleman, ético e de palavra, coisa rara para aquela época. Vincent James McMahon, desde cedo, cresceu se acostumando a ver grandes lendas do boxe nos bastidores do Madison Square Garden, que inclusive teve Jazz McMahon como matchmaker até 1928, quando ele entrou no negócio por si só e começou a tocar o barco no New York Coliseum. Vincent foi crescendo e foi entrando no mesmo ramo do pai, que pouco depois acabou desistindo do boxe, que já não mais rendia como antigamente. Então na década de 30, ele voltou a trabalhar com Jack Curley e promover shows, só que desta vez de wrestling, na região de Long Island. Depois vindo a trabalhar com nomes como Rude Duzak e Tootsmont, que controlavam o wrestling em Nova York. Então, com apenas 20 anos, Vincent assumiu o escritório em Long Island, promovendo shows de wrestling e concertos. Isso por quase sete anos, até ele ser convocado para servir os Estados Unidos da América na Segunda Guerra Mundial. Vincent, auxiliado pelo ex-campeão dos pesos pesados de boxe, Jack Dempsey, ficou na base da guarda costeira na Carolina do Norte. Lá, ele conheceu uma garçonete por nome de Vicky, com quem ele eventualmente viria a se casar e ter dois filhos. Vincent Kennedy McMahon, em 1945, e Rod, em 1947. Um casamento que no geral era muito conturbado. E acabou pouco depois do nascimento do Rod. Os dois garotos ficaram com a mãe e o seu novo marido. E o Vincent mudou-se para Washington, D.C., tentando expandir o seu negócio pelo Nordeste americano. Ele então comprou a Turner's Arena e mudou o nome para a Capitol Arena. Em Washington, ele fundou a Capitol Wrestling Corporation, realizando o primeiro evento com esta bandeira em 7 de janeiro de 1953. A empresa usava talentos dos escritórios de Totsmont e de Jim Crockett Sir. E sim, ela foi a percursora da WWE que conhecemos hoje em dia. Em 1954, o Vincent finalmente voltaria a ter contato com seus filhos Vince e Rod, que estavam basicamente sendo sustentados pela avó materna. Eles tiveram uma grande reunião de família em Nova York, lá na casa do Jazz e da Rose McMahon. E finalmente eles selaram uma união. Só que acontece que pouco depois dessa reunião de família, Jazz McMahon faleceu aos 74 anos, em 22 de novembro de 1954. Ocasionalmente, ele ainda promovia shows e faleceu na Pensilvânia, em seu sono, durante uma das viagens. Ironicamente, pouco depois disso, o seu filho Vincent teve um crescimento meteórico no meio do wrestling. E o resto, todos nós já sabemos em que ponto chegou. Amiguinhos e amigolas, esse vídeo em especial eu estou fazendo aqui totalmente deslocado. É um vídeo de história que eu estou fazendo principalmente para homenagear o meu avô paterno. Ele faleceu na última sexta-feira, também aos 74 anos. E eu sei que esse vídeo aqui em especial não vai ser um vídeo que vai ser lançado pela minha família, por vocês. É um vídeo lançado única e exclusivamente como uma homenagem pelo legado que ele deixou aqui na Terra. E eu só quero dizer que eu sou muito grato a tudo que ele já fez pela família, por mim, pelo meu pai, enfim. Eu sei que em algum canto ele vai estar ouvindo e pedindo aqui para o neguinho dele abrir os olhos. Pode deixar, vô. Estou de olho aberto. Galera, retorna em breve aqui no canal. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau.